Fala galera do canal Dudu Rocha Tech Vocês estão bonzinhos? Galera, hoje voltamos com um vídeo, um série que eu estava querendo voltar a fazer há muito tempo Todo mundo estava pedindo e tal, tenho muito conteúdo sobre isso para mostrar, mas estava faltando tempo Como você sabe, estamos mudando o canal, aqueles encaixes, cara, está tudo muito corrido Mas hoje vamos ter mais um vídeo da série, os aplicativos mais esquemas Mano, só aplicativo que você realmente vai usar, aplicativo que você vai olhar e falar Caramba, eu tenho que usar essa parada no meu celular E hoje nos aplicativos mais esquemas, eu escolhi um aplicativo só Mas é um aplicativo muito, muito, muito bom e muito útil Vai por mim que é muito útil Com certeza você vai precisar O aplicativo é o X-Lock O X-Lock é muito legal, você cria vários perfis Você tem uma segurança muito boa no seu aparelho Porque hoje em dia você sabe que é o seguinte, você deixou seu aparelho ali Sempre tem gente que vai pegar Você tem um primo, uma tia, filho que sempre vai pegar e mexer no seu aparelho Aí com certeza você tem o WhatsApp, Viber, Telegram, alguns aplicativos Que sempre tem aquele grupinho ali de pessoas que você conhece Mais conhecido como o grupinho da putaria É aquele grupo que só manda pornografia, manda áudio merda, fala no palavrão Aquele monte de coisa Às vezes você nem manda, você nem compartilha isso Mas você recebe muito isso Vai dizer que você não recebe? Não tem aquele grupinho da sacanagem no WhatsApp? Pra cima de mim, véi Oh Então todo mundo cata pra mexer no seu celular Abre a galeria Tem aquele monte de vídeo de imagens de sacanagem Que fica na galeria Que é difícil você esconder Não tem? E fala Quem já não passou vergonha com essas coisas? A maioria das pessoas Então esse X-Lock vai ajudar a bloquear isso daí Ele não vai bloquear seu aparelho todo Ele vai bloquear simplesmente os aplicativos que você quer Mas muita gente ai ta pensando Ah aplicativo assim, tem muito aplicativo que faz isso Tem galera, tem alguns aplicativos na Play Store que faz isso Mas esse aplicativo X-Lock tem uma paradinha diferente Que eu vou falar no finalzinho da explicação No finalzinho do vídeo eu vou mostrar Qual que eu acho que é o diferencial dele E realmente galera Você sabe que aqui no aplicativo mais esquema Só entra aplicativo top Só aplicativo que você realmente vai usar E esse realmente é essencial Então galera chega de blá 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 Vamos direto pro vídeo Vou ensinar pra você como que mexe no X-Lock Garanto que esse aplicativo vai te salvar De muito constrangimento De muitas situações difíceis Porque é embaçado quando alguém abre aquele aplicativo O seu que não devia abrir Estão ligado no que eu estou falando né? Chega disso agora Vamos pro vídeo Roda! Então galera vamos começar o procedimento aqui De como bloquear os intrusos do seu aparelho galera Eu estou aqui com o LG G Flex 2 O aparelho que eu estou gostando Logo vai vir um review aí pra vocês Então pra não haver confusão Vou deixar o aplicativo aqui na frente Já baixei ele Vou deixar o link aí na descrição Vocês vão aí na descrição do vídeo e baixem eles Direto do link Aqui ó X-Lock Então vamos começar Primeira coisa quando você baixar ele Entra nele Vai vir essas duas opções Aí agora aqui você vai decidir Se você vai colocar sua senha por PIN ou por padrão Por PIN vocês sabem É aquele código Você escolhe um código E por Vamos voltar aqui E por padrão É aquele modo de bloqueio Você escolhe o caminho a seguir aqui A senha ok? Vamos voltar aqui Vamos começar primeiro por PIN Depois eu faço por padrão Vamos selecionar uma senha Vou colocar uma senha fácil aqui galera Mas vocês escolhem uma senha mais difícil hein Ó 1, 2, 3, 4 Vou confirmar o PIN agora Pra ter certeza Beleza Aqui começamos O aplicativo Por padrão Ele já escolhe dois perfis galera Perfil de trabalho e perfil de casa Vamos começar aqui ó Primeiro vai ser difícil você sair dessa tela Que logo que você entrar Pode até ficar um pouco confuso Ah como é que eu saio? Você entra a primeira vez Escolhe um item Beleza Tá desbloqueado Vamos voltar aqui agora Você pode até tirar ele Beleza Temos dois padrão ó Trabalho Dois perfis trabalho Que é o work E home que é casa Ou lar Então vamos supor Vamos personalizar isso aqui De trabalho Você pode clicar aqui ó Ó Profile name Vamos mudar o nome disso aqui Vamos colocar o perfil Trabalho Pode mudar o ícone também Mas não vamos mudar o ícone Deixar aqui a mesma coisa Então quer dizer Quando eu chegar no trabalho Eu vou escolher os aplicativos Que vão ser bloqueados Que ninguém vai conseguir acessar Sem saber a senha Ok? Então vamos lá Clicou nele Então estamos aqui Entramos Vamos escolher os aplicativos Que vão ser bloqueados Que ninguém vai conseguir entrar É... você tá no trabalho Eu bloquearia O administrador de arquivos O gerenciador de arquivos A minha galeria Por que? Aquela parada Tudo que você baixa do whatsapp De outros aplicativos de mensagem As imagens vão pra galeria Então galeria Sempre bom Tá bloqueada Gmail Lógico pra ninguém entrar nos meus emails E alterar alguma coisa E me complicar Vamos ver aqui Outro mais E o whatsapp Whatsapp você já sabe Sempre bloqueado Sempre bloqueado E o viber aqui também né galera Vamos bloquear o viber aqui Bloqueou os que você quer Vamos voltar E vamos ativar o perfil Beleza Então estamos no trabalho Ativamos o perfil trabalho Tem que clicar aqui no meio Dê essa mensagem Isso aqui eu já explico o que que é No thanks Não obrigado Vamos sair Vamos supor A pessoa pega o meu aparelho E quer entrar No meu email Opa vagabundo Aqui não A senha Só com a senha que consegue entrar Ok? Vamos de novo Vamos a pessoa que quer entrar no meu Whatsapp Whatsapp bloqueado sempre Bloqueado Ninguém consegue entrar no seu Whatsapp Ok? Vamos entrar no viber Opa Bloqueado também Só com a senha vai sair E o legal que até para você entrar no xlock agora Você vai clicar Vai estar bloqueado Só quem sabe a senha pode entrar Antes uma coisa interessante aqui ó Vamos nas configurações Vai na configuração do seu aparelho Você vai em segurança E na parte aqui ó Administradores do dispositivo Todo aparelho Android tem isso Clica nele E coloca o xlock como administrador Para instalar Para desinstalar a mesma coisa Se você não conseguir desinstalar Você vai ter que vir aqui E tirar ele como administrador do dispositivo Ok? Beleza Vamos lá Entender mais um pouco sobre o xlock Vamos entrar nele Vamos supor Perfil home Vamos editar aqui Vou colocar perfil casa Perfil casa Maravilha Quando eu estiver em casa Quais aparelhos que eu quero que se bloqueiam? Vamos lá Eu quero que bloqueie a minha galeria Vamos ver Whatsapp Você está ligado aquele grupinho da baixaria Que fica mandando as pornografias para você Whatsapp Sempre bloqueado Viber Maravilha Selecionamos Casa Quando eu chegar em casa Vamos lá Vamos abrir Whatsapp A esposa e namorada e namorada vai abrir Opa Bloqueado Vagabundo Só quem tem a senha Que consegue abrir Ok? E assim vai para os outros perfis também Um lance legal que eu achei aqui É esses outros perfis ó Esses dois por padrão Vamos criar Vamos ver os outros perfis Que você pode criar Você pode criar o perfil Party Que é festa Parental Que é Já vou explicar isso aqui School Que é escola Quando você está na escola os aplicativos que você quer que sejam bloqueados Quando você está no café ali De boa tal Na rua Ok? Um lance que eu achei legal É esse modo aqui ó Parental Que é Para as crianças Para as crianças não mexer no seu aparelho Muita gente fala Pai deixa eu brincar com Aparelho Deixa eu jogar Não sei o que Aí tem gente que dá o aparelho para o filho jogar Então vamos criar esse modo aqui Para quando você der Evitar do seu filho passar constrangimento Vamos lá Vamos criar o modo parental Maravilha Criamos o modo parental Vamos mudar aqui Vamos colocar outro perfil Vamos mudar o nome aqui Vou colocar sei lá que nome coloco Criançada Zica Por que? Porque criança é Zica Então vamos mostrar aqui os aplicativos que você pode bloquear Vamos lá Vamos lá Criou O perfil Criançada Zica Voltamos Vamos lá escolher os aplicativos que vamos bloquear Maravilha Criançada ó Calendário Criança mexe em calendário Chrome Se você tem aquele Aquela URL Salva Que eu sei que os sites proibidos que você entrou aí Já bloqueia o Chrome Já bloqueia a galeria Para ela não ter uma decepção com os pais Bloqueia a Google Play Por que galera? Google Play é vítima da molecada A molecada entra Ficam sabendo pela internet que tem joguinho tal Eles entram Se seu cartão de crédito estiver cadastrado Eles vão baixar o joguinho E você nem vai ficar sabendo Beleza? Bloqueia a Play Store da molecada Que a molecada é Zica Play Store E sempre WhatsApp Viber Aplicativo de mensagem galera Bloqueia tudo por que é foda Beleza? Vamos voltar E colocar o módulo criança Aí a criança entra lá Pai deixa eu baixar o jogo Aí sem você esperar Ela vai na Play Store Safadinha Opa! Bloqueado moleque Não vai baixar jogo não rapaz Só quem tem a senha baixa Ok? Então você vê que É um perfil É um aplicativo muito interessante Que te ajuda muito Não bloqueia o seu aparelho Bloqueia só os aplicativos que você quer Agora vamos Para um conhecimento mais a fundo O que eu acho que é o diferencial dele Você vai aqui ó Em todo perfil que você for Vai ter essa janelinha Você sabe que você pode criar mais perfis aqui ó Café, escola e festa Né? Beleza Vamos aqui ó Vamos trocar o código Vamos Em vez de PIN ó Vamos mudar o código Vamos para padrão Que são aqueles códigos assim Vamos sei lá Se você é solteiro Vou dar umas dicas Se você é solteiro Faz um códigozinho simples Se você tem namorado Você já faz um código mais elaborado Se você é casado Você faz o mais elaborado ainda Entendeu? Bem facinho Porque você está ligado Mas enfim Vamos escolher um código aqui Só para mostrar para vocês Fez o código uma vez Confirmou ele Beleza Então essa primeira opção Password Type Você seleciona o tipo de código Que você quer Prevenção de instalação Você desinstala ele Lá dos aplicativos Que comandam o aparelho Aqui ó Ele está ativado Vamos desativar Desativado Vamos ativar Ó Opa Colocar a senha aqui Vamos ativar Agora ativar de novo Igual aquela hora Ó Tudo que ele vai fazer Tudo que vai fazer Ele pega a senha Para não ter perigo de intruso Aqui ó O militar auto-ativate Que que é isso aqui? Isso aqui é muito legal Tá vendo? Ele cria esse ícone aqui ó Do asinho E do reload aqui Vou explicar o que que é isso aqui Já já eu explico o que que é isso aqui Vamos para aqui ó Notificação quando baixar o novo aplicativo O meu está ativado O que acontece? Quando você baixar o aplicativo da Play Store Ele já vai perguntar É... Em que perfil Em que perfil você quer colocar esse aplicativo Quer ver? Vamos lá Para você ter uma ideia É... sei lá Baixar qualquer aplicativo aqui Para vocês verem Vamos baixar Super Play aqui Beleza ó Instalamos ó Já pergunta Se você quer colocar Super Play em algum perfil Vamos selecionar Se você não quer colocar em nenhum perfil Tipo assim Não quer bloquear ele em nenhum caso Cancela Se você quiser colocar Selecionar Os perfis que eu criei Trabalho, Casa e Criança da Zica Pô eu quero escolher o perfil da Criança da Zica Quando eu colocar nesse perfil O Super Player não abrir Maravilha Então parece que funciona Ok? Vamos voltar lá onde a gente estava mexendo No X-Lock Ó Tá vendo cara? Toda hora de entrar Tem que botar a senha Então a gente parou aqui né Notificando aplicativos Agora isso aqui que é o legal Enable Auto Activate Isso aqui ó É uma coisa padrão Para você geralmente Você chega no lugar onde você tem um perfil Ah chego no trabalho E se eu esquecer de colocar o meu perfil? Alguém pode abrir meu e-mail Abrir meu WhatsApp E se eu chegar em casa E esquecer de colocar o padrão casa? Puta merda Vai dar zica né Então esse modo aqui Eu vou ajudar você a não esquecer ó Ó Tá desabilitado Vamos habilitar ele Enable Habilitamos? Vamos lá É... Dá um exemplo Você chega em casa E para não ter perigo de esquecer De acessar o perfil Você tá vendo ó Habilitamos aquela opção Essa opção aqui ficou habilitada ó Tá vendo? Você clica nela e quer dizer Aqui eu vou mostrar todas as redes Wi-Fi que... Que tem na área A minha rede é essa daqui galera NetVirtual 43 O que que eu tô dizendo aqui? Quando eu chegar em casa Clicar aqui E... E o aparelho conectar na rede NetVirtual Automaticamente o perfil casa Vai ser acessado Tá vendo? Então eu posso sair de casa e me despreocupar Toda vez que eu chegar em casa E ele entrar na rede NetVirtual Ele vai... É... Acessar o perfil Caso Ou o perfil que eu escolher Pode ser qualquer perfil Um exemplo aqui ó Se eu chego no trabalho Cheguei no trabalho É que não tem aqui senha pra... É... Rede de Wi-Fi pra mostrar Vamos por que chega no trabalho Tá a rede do seu trabalho aqui Sei lá qual vai ser a rede do seu trabalho Você clica nela E já era Quando você chegar no seu... Quando você chegar no seu trabalho Automaticamente ele entrar naquela rede Wi-Fi Do seu trabalho O perfil trabalho vai ser acessado E você vai ter os aplicativos Blo-que-ados Beleza galera? Enfim galera Tô ligado que vocês curtiram o aplicativo Vai ser muito, muito útil pra todo mundo aí ok? Galera lembrando Bloqueio WhatsApp Sempre 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 Então é isso aí galera Vou deixar o link do aplicativo na descrição Baixe pelo link na descrição aí ok? Valeu galerinha! Então galera Tô ligado que você vai usar esse aplicativo Então clica aí Baixe o aplicativo aí no link que eu vou deixar aí embaixo E para de ficar com aquele medo quando você entregar o aparelho pra alguém Se você gostou do vídeo dê um joinha Se você não gostou Dê um joinha também Galera Não esqueçam do joinha O joinha é muito importante pra gente E galera A gente já vai indo E você já sabe Respeite seu pai e sua mãe Se beber Não dirija Sexo Só de camisinha Não use drogas E fiquem com Deus Valeu!